Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Gil, eu sou coach profissional de CSGO E no vídeo de hoje eu vou atender uma sugestão de mais um parceiro aqui, só que dessa vez eu anotei o nome, é o Arthur Américo Ele chegou a me mandar lá no Facebook pra passar algumas dicas de como jogar queda na Cable Eu não sei se ele tinha falado do CT ou do TR, ele não deixou especificado, então eu vou passar primeiro do CT E mais pra frente eu faço outro vídeo de como jogar de TR aqui na queda, beleza? Bom, primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui da queda, ela é a parte mais importante da Cable Stone, né? É a região que dá entrada pro Bombsite B, é a região que pode complicar a rotação pro Bombsite A Já que você consegue dominar a porta, né? E normalmente o jogador da queda, ele tem que ser muito versátil, ele tem que ter inteligência Ele tem que saber usar muito bem os recursos dele, a granada, a própria arma, né? Ele tem que saber se posicionar pra usar e normalmente ele precisa ter um pouco mais de noção, né? Eu vou passar aqui algumas noçõezinhas básicas da queda, espero que vocês gostem, entendam e evoluem no seu jogo, beleza? Bom, primeiro ponto, aqui na queda é muito comum ter um Molotov nessa região e uma flash antes de descer Esse Molotov dificilmente ele se arrasta pra trás da madeira Então é bom a gente vir aqui pra trás da madeira, por exemplo, se tiver uma flash, a gente encurta aqui Obviamente a gente vai ficar cego, né? A gente encurta, o jogador não vai ver a gente, a gente vai lá e abre e mata ele Beleza? E aqui é uma posição legal também caso o jogador venha sem flash, você consegue pegar ele no strafe Enfim, é uma jogadinha muito boa, né? É uma posição pra ficar dentro da queda Normalmente os jogadores pegam a queda de fora e normalmente tem que ficar buscando informação e tal E muitos jogadores vêm e fazem isso aqui, ó, abre muito pra ver Normalmente dá esse strafezinho sem aparecer aqui, ó, só no... pros caras atirarem mesmo Aí depois você dá uma olhadinha maior Ou se você quiser, reparou que o cara tá esperando você aparecer Entra com confiança, conta, 3, 2, 1 na sua cabeça e ó, mata o cara Beleza? É só uma jogadinha Bom, como lidar com rushs, né? Na queda, toda vez que a gente chega nela aqui dentro de round A gente tem que fazer um anti-rush, seja ele com molotov ou com HE Aí vai dar preferência, né? Normalmente o molotov a gente tá catabelado aqui mesmo Pra cair aqui em cima, só pra tapar essa região Tapar não, né? No caso, o molotovar região E HE, normalmente a gente vem até aqui, ó, vem aqui nessa região aqui, mesmo nessa lista Alinhado e taca, pra pegar ali atrás, ó Pegar os jogadores subindo esse cara e tudo mais Beleza? É isso Se vocês quiserem smoker a queda, vocês podem usar isso aqui Eu prefiro que vocês segurem a smoke e deixem sua molotov Fica um pouco de mira, tenta jogar por informação Ou joga por informação auditiva já, que vai fazer barulho na hora que cair Você reparou que o jogador caiu o queda, encosta nessa quininha aqui, mira no arco Que a flecha vai estourar ali dentro, ó Junto com essa flecha você pode dar um tiro também, ó O cara vai virar, crente que você vai chegar aqui Importante ter essas ideias É... Outro setup legal é quando você tiver com seu parceiro Pede pra ele ficar aqui nessa região e você fica aqui grudado, ó Aí ficam os dois de cara e tudo mais Ou você fica se treifando aqui embaixo pra ele ficar aqui em cima Um chama atenção pro outro, por aí vai É... Quando for split Quando a galera fizer smoke lá e o molotov aqui Usa sua smoke que você segurou aqui e roda No caso, trava eles dentro da queda e pega essa posição Não abre demais porque é vantagem pra eles E aqui é vantagem pra você, já que ele vai ter que olhar pra lá Vai ter que olhar pra cá e pra cá Ele vai ficar muito preocupado, você ouve um barulho, você abre e pega eles aqui no alto Beleza? E a mesma coisa, se você virar pra A e perceber que eles estão entrando B Só come a porta aqui e faz igual o vídeo que eu passei das rotações, né? Fica ligeiro com rua e pedra aqui e ajuda seus parceiros de bombe É mais ou menos assim que você consegue jogar na queda Você já consegue ter uma evolução muito... É... Como posso dizer assim? É... Razoável, né? Dentro do seu jogo E é isso, beleza? Bom, espero que vocês gostem Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí Se inscreve no canal, que é importante Estamos chegando a 500 inscritos E logo mais vai chegar meu PC novo aí, né? Vai ter novidade Então é isso, guys Vejo vocês no próximo vídeo e até lá